Olá pessoal, cá estamos nós, acabei de treinar, tomei cycle, mas estou um pouquinho cansado, né? Um dia longo e hoje é meu segundo treino. Então, lembrando que eu faço treinos de 20 minutos quando eu faço isso, tá? Então no máximo 40, 45 minutos combinados no dia, né? A Rich Viala Team, antes que eu esqueça, as bolsas vão acabar, à medida que nós nos aproximamos do verão, nós vamos extinguir as bolsas até fevereiro do ano que vem, pela quantidade de pessoas que entram no verão. Eu acho que você tinha que ficar em fórum o ano inteiro, óbvio, mas existe um aumento no final do ano de pessoas que aparentemente não se importavam como estavam até, chega a época de ir na praia ou na piscina, né? Nutracêuticos, descontos, aproveitem. Crab Power não vai ficar nesse preço mais... Muito mais tempo, galera, então aproveite, tá? Bom, algumas coisas... Eu fiz uma live com vocês hoje, a primeira vez, como teste, eu acho que foi muito legal. Me digam que horário que vocês gostariam que a gente fizesse isso à noite, né? E nós vamos tentar implementar algum tipo de live pra vocês mais frequentemente, né? Eu acho que diariamente é difícil, porque tem que preparar o material e tudo, e são muitas perguntas, mas eu acredito que nós vamos aprimorando esse trabalho nosso. Uma outra coisa é a seguinte, nós vamos dar a oportunidade àqueles que realmente gostam do trabalho, né? De contribuir. Nós vamos nos tornar participantes do site Padrinho, né? Para padrinhamento, você pode doar um real, dois, cinco, sei lá. Eu ainda não recebi os detalhes, mas sei que nós vamos fazer isso. E por que nós estamos fazendo isso? Porque nós vamos reverter isso em benefitorias para a produção de outros serviços que vão dar maior acesso a vocês com relação à informação e as coisas que nós estamos fazendo, tá? Então tudo que você fizer, nós vamos reverter aqui pra vocês de volta. Se você realmente gosta do trabalho, ajude o trabalho com isso. Nós vamos passar outras informações uma vez que isso estiver montado, tá? Galera, muita gente às vezes me pergunta, muita gente não. Algumas pessoas me perguntam, às vezes, a divergência do que eu digo com relação a um médico tal, um fulano de tal, um suposto cara famosíssimo aí, um blogger, sei lá o quê. Bloggers que são médicos, vloggers, enfim. O que que acontece? Tudo que eu passo pra vocês é fundamentado nos estudos que eu leio e publico pra vocês. Eu não faço os estudos, eu não invento os estudos, eu passo pra vocês os estudos pra que vocês tenham acesso a essas coisas, né? A minha opinião, ela é fundamentada em experiência pessoal, em experiência que eu já vi em outros, em bro science, que é o que a gente chama de a ciência coletiva dos, da brotherhood, ou seja, da irmandade do ferro, né? E, obviamente, a coisa mais importante são os fatos científicos. Então, se existe uma divergência entre o que eu digo e o que um blogger famoso que é médico diz, a divergência está simplesmente no ponto seguinte, não é a minha opinião profissional que eu estou dando. Eu estou dando pra você o estudo no qual eu me fundamento para que haja uma expressão da minha opinião pessoal que eu já testei, tá? Já testei em mim, ok? Se alguém diz, um médico diz, que existe um benefício do BCAA, algumas coisas que eu recomendo que você faça. O BCAA é um exemplo, porque é a coisa mais fácil você se relacionar com a lista e outros tópicos também. Primeiro, se ele não é representado ou representa nenhuma loja de suplemento ou marca de suplementação ou fábrica de suplementação nacional ou internacional. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, cada um tem o direito à sua opinião. Existem inúmeros estudos que dizem que o BCAA pode ser beneficial? Sim. Existem inúmeros estudos que dizem que o BCAA pode ser detrimental em certos sentidos? Também, sim. O ponto sendo que a minha tecla sempre é fundamentada no seguinte, que você não precisa de BCAA ou suplementos ou qualquer outra coisa fora a sua alimentação, nutrição e descanso para crescer, ok? Isso é fato. Se alguém disser para você, uma pessoa saudável, se você for uma pessoa saudável, um atleta saudável, que você precisa de outras coisas adicionais para crescer e ter hipertrofia muscular, estão mentindo para você, ponto final, ok? Agora, se você é um viciado em suplementos, não tem nada que eu possa fazer. Siga em frente, mas não venha aqui tentar descreditar uma coisa, que é acreditar no estudo, porque você vai ter que entrar em discordância com os cientistas que fizeram o estudo. Boa sorte. São pessoas renomadas mundialmente, beleza? Eu não pego nenhum estudo meia boca. Os estudos, antes de eu publicá-los, eu estudo. Quem foi que fez o estudo? Você não tem nenhum conflito de interesse, etc, etc, etc. Lembrando que muitas vezes, inclusive, por exemplo, uma indústria muito em voga, que é a indústria da soja, que publica estudos a favor da soja para o homem, quando os estudos que não são patrocinados pela indústria da soja indicam claramente que a soja não é beneficial para o homem, ok? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Eu vou publicar esse vídeo, não publiquei ainda, porque faltavam alguns dados, um estudo novo que saiu agora, aparentemente nós recebemos esse estudo, tá? Então, essa é a posição. Então, é o seguinte, o que eu recomendo na hora que você estiver montando o seu programa de nutrição? Pega o seu programa de nutrição e fundamenta ele, primeiro, na sua carga proteica. É o que eu faria se fosse você, não sou nutricionista, é médico, blá, 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 blá. Mas como as pessoas perguntam o que eu penso, que vai o que eu penso. Primeira coisa que eu faria. Ah, eu preciso consumir 300 gramas de proteína? Beleza. Baseado no meu peso corpóreo, 4.5 gramas por quilo de peso corpóreo de proteína, beleza. Uma vez que eu atinjo, eu fiz, eu montei lá a minha limitação que me dá 300 gramas de proteína, ok? Eu vejo a extrapolação daquela carga proteica que eu gerei com alimentos, quantos carboidratos e quanta gordura ela me gerou, tá? Uma vez que eu chego na quantidade total de calorias, que aquela carga proteica de 300 gramas me gerou, o que é que eu faço? Eu adiciono outros alimentos que também têm proteína, se possível, tá certo? De origens variadas, podem ser vegetais, origem vegetal ou animal. E em cima disso, eu finalizo a minha quantidade calórica, beleza? Tanto pra ganhar quanto pra perder. Agora, a variação de ciclos de calorias dentro do meu ganho, da minha perda, eu faço de acordo com a minha pressa. E uma coisa que eu vou dizer pra você é o seguinte, dieta ou bulking, pressa é inimigo da perfeição, tá? Então se você tem um peso meta no seu cutting, comece bem antes pra que você não choque o seu sistema. E bulking também é a mesma coisa. Se você extrapola o seu sistema, se você radicaliza o seu sistema de alguma forma, ele vai reagir contra você. Contra você. E os efeitos que você vai ter não vão ser beneficiais. Então eu montaria a minha dieta dessa forma. É isso que eu faço, tá? Com relação a alguns que perguntam se eu estou em bulking perene, isso você está sendo... Você está mal informado. Você pode ver muitas vezes que eu ciclo meus pesos, tá? Mas eu tenho uma meta. E a minha meta são 138 quilos. E eu não vou parar até eu chegar lá. Então tá aí a resposta da sua pergunta, tá? Mas eu ciclo. Muitas vezes eu chego em... Por exemplo, eu parei em 122 bastante tempo agora. Mas pra chegar em 122, eu fui 114, 116, 118. 115, 119, 121. De volta pra 115. Ou seja, eu vou ciclando isso e empurrando, tá? Pra que eu meça duas coisas. A minha simetria e a qualidade da massa muscular que eu estou acumulando. Isso é uma opção pessoal, tá? Uma opção pessoal minha. Beleza, galera? Fica aqui a dica. Eu sei que muitos de vocês querem um negocinho dado assim na boca. Eu não dou. Estude os vídeos. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Adicione no Twitter pra que você participe de todas as promoções. Beleza? Se informe. Knowledge is power. We are here. Just for you. Be right back. Don't you go away. Bye-bye. Peace.